A sala do trono mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Confia em Deus, que Deus a te dá sua vitória Glória, glória eu te dou Deus tomou a obra pra fazer na sua vida Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus a te dá sua vida É só confiar nele, que tudo vai dar certo Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Jesus